Eu gostaria de fazer uma homenagem à Secretaria Nacional de Esportes, que hoje está sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania, e fazer uma homenagem a todos os secretários, ao Marcelo Magalhães, o secretário especial de esportes, ao André Alves, secretário especial adjunto, a Fabíola Molina, que foi ex-atleta olímpica de natação, secretária nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social, ao Bruno Ramos, secretário nacional de esporte de alto rendimento, a Luísa Parente, secretária da Autoridade Brasileira de Controle e Dopagem, o Bruno e a Luísa, também atletas olímpicos, o Bruno de handball e a Luísa Parente, de ginástica, o Ronaldo Lima, secretário de futebol, o Leonardo Castro, diretor do Departamento de Incentivo e Fomento aos Esportes, que é a Lei de Incentivo aos Esportes, o José Guedes, secretário nacional de paradesportes, e o José Guedes, secretário de paradesportes. Pela primeira vez, desde a criação do antigo Ministério do Esporte, temos um secretário com atividade pública exclusiva para o paradesporto. Presidente Coronel Tadeu, a Secretaria Nacional de Esportes conseguiu quebrar uma série de recordes durante essa gestão de três anos e meio. Uma delas foi eficiência do programa Bolsa Atleta, batendo todos os recordes de captação na Lei de Incentivo ao Esporte, incentivando o esporte escolar, retornando os eventos escolares esportivos, retornando os eventos universitários esportivos, e todos nós sabemos que as 63 universidades federais no país são, na verdade, centros de treinamento esportivo, de inclusão social, de desenvolvimento daquelas profissões ligadas ao esporte. Que as nossas escolas municipais, estaduais e, principalmente, as 500 escolas federais espalhadas no nosso Brasil, sejam incentivadas pelo governo federal. E está sendo. Mas a cereja do bolo, Coronel. Depois de muitos anos, conseguimos, desde 2007, passando por vários ministros de esporte, secretários nacionais, aumentamos. E eu quero agradecer a Câmara dos Deputados. Nós conseguimos, há duas semanas, fui relator desse projeto, um projeto do deputado João Berli, lá do Rio Grande do Sul, que foi atleta de judô. Um projeto, Alice, que aumentou a Lei de Incentivo de 1 para 2%. E tivemos uma votação, inclusive, apoiada pelo seu partido, pelo líder Renildo, que eu agradeço muito. E aumentamos em 100% a captação da Lei de Incentivo ao Esporte. Um pedido da Secretaria, do secretário Marcelo Magalhães, do ministro Ronaldo da Cidadania. E isso faz com que as empresas tenham mais facilidade em aportar recursos naqueles projetos aprovados pelo Departamento da Lei de Incentivo. Mas ontem, tivemos a aprovação aqui do PND, Plano Nacional de Desporto, que está incluído na Lei Pelé de 1998. O Plano Nacional de Desporto tem, como cereja do bolo, a obrigatoriedade da educação física no ensino básico. Não há movimento mais eficaz do que qualquer recurso. Porque, em muitos casos na nossa vida, quando a gente tem pouco dinheiro, a gente bota a cabeça para funcionar e a gente acaba sendo mais assertivo. E fazendo com que a educação física seja obrigatória no ensino básico, nós estamos transformando o esporte no Brasil. Então, é uma marca super positiva do governo Bolsonaro em receber, essa casa recebeu do Poder Executivo do Plano Nacional de Desporto. E foi votado, aprovado o requerimento de urgência. Agora, está nessa casa, será votado sob o comando relatório do deputado Afonso Rã, do Rio Grande do Sul. E vamos enviar, posteriormente, para o Senado, para aprovado no Senado também, e iniciarmos uma política nacional, da qual municípios e estados terão que obedecer regras para receber recursos do Poder Público Nacional, do Governo Federal, para que as políticas públicas esportivas sejam instaladas. Então, presidente Coronel Tadeu, quero parabenizar a Secretaria Nacional de Esportes. Eu tenho certeza que mesmo os deputados de oposição reconhecem o grau de eficácia administrativa de toda a equipe da Secretaria Nacional de Esportes. Muito obrigado, Coronel Tadeu, e parabéns, ministro Ronaldo e secretário especial Marcelo Magalhães. Forte abraço.